Olá! O objetivo dessa aula é apresentar ao Figma suas principais funções e ferramentas e que no final desse vídeo você se sinta seguro para criar os seus primeiros projetos. Eu sou Flávio Cordeiro, Senior Designer e criador do curso Figma Portfolio. Esse curso vai te ajudar a criar uma interface interativa passo a passo, ao mesmo tempo que aprende a dominar o Figma. E tem mais! Vamos construir juntos o seu portfólio, de forma impactante no Behance. Transformando o seu trabalho em uma vitrine profissional. Se você busca ingressar e ampliar as oportunidades em sua carreira UI ou UX, acesse o link que está na descrição. Caso você não saiba o que é o Figma, o Figma é uma ferramenta, uma plataforma, um editor gráfico que foi criado inicialmente para ajudar as pessoas que desenvolvem aplicativos, websites e landing page. Mas ela acabou de ser tão difundida que em outras áreas acabou usando o Figma, como o pessoal que cria posts para social media, designer gráficos e apresentações e tudo mais. Para você ter uma ideia da importância do Figma, o Uber, o Spotify e a Netflix utilizam o Figma para desenvolver seus aplicativos e ferramentas que eles têm. E caso você não saiba, há pouco tempo atrás ela foi comprada pela Adobe, a mesma empresa que tem a Photoshop, Illustrator e outras ferramentas que você já deve conhecer. E por que o Figma ficou tão famoso assim e por que eu deveria estudar o Figma? Vou te dar alguns pontos aqui para você avaliar. Primeiro, o mais importante, que ele é gratuito, ou seja, você pode ir lá no Figma.com cadastrar agora e você vai ter a ferramenta gratuita. Comparada com a versão profissional, ela só vai ter umas limitações para trabalhar em equipe, mas se você trabalhar sozinho para estudar ou para trabalhar mesmo, a versão gratuita funciona perfeitamente. Segundo, como foi uma ferramenta projetada para desenvolver aplicativos, geralmente são várias pessoas que trabalham nesse projeto. Ou seja, ele é colaborativo. Várias pessoas conseguem trabalhar ao mesmo tempo no mesmo projeto, o que faz isso uma vantagem muito grande. Outro ponto, que ele é um software bastante leve, eu aconselho você a instalar ele no seu computador, mas se você quiser acessar ele no navegador que você tem, ele vai funcionar tranquilamente. E como eu falei que você pode ter acesso pelo navegador, essa é outra vantagem, que você salva tudo nas nuvens. Ou seja, você não precisa salvar no seu computador. Fica tudo lá e isso facilita bastante. E outra coisa que facilita é quando você está apresentando um projeto em outro local e você não está com o seu computador com o Figma instalado, você acessa no navegador e você vai conseguir apresentar sem problemas. Está pronto para fazer parte da comunidade do Figma? Então, eu vou te apresentar a ferramenta. Essa aqui é a versão desktop que muda nada praticamente do navegador, só que como eu disse, a versão instalada é melhor porque você não precisa depender da internet. Ok. Primeira coisa, você vai ver isso aqui no seu... algo semelhante assim, né? Claro que o aplicativo começa a mudar durante o tempo, mas você vai ver algo assim. Ele tem duas opções aqui para você acessar. A versão design, que é o Figma em si, e a Figma. Eu vou mostrar a Figma, você pode acessar tanto aqui, ó. Vou clicar aqui para você ver. Figma é uma plataforma como você pode criar mapas mentais assim. E ela é muito útil, eu uso. Ela é bem auto-explicativa aqui, eu não vou me aprofundar nela, mas você pode usar para fazer seus mapas mentais. Aqui, você pode escrever texto e suas ideias e tal. Para criar um curso, eu usei isso aqui e eu achei muito legal de fazer. E até porque ele é tão interligado com Figma que você pode dar um CTRL C e colar no Figma lá e é muito prático. Mas você geralmente vai entrar aqui, ó. Se você quer fazer um arquivo, vai ser no Design Files. E você pode acessar aqui, clicando aqui. Ou você pode ir em mais aqui, ó. Aí dá as duas opções. Figma ou New Design File. Clicou aqui. Você pode ir renomear aqui. Vou colocar Curso. Figma. Flamp. Vou começar com a parte de cima aqui. Primeira ferramenta Move, que vai ser a ferramenta que vai ser movimentar os objetos. Que é essa que está certinha aqui. O atalho dela é V. Eu uso bastante esse atalho, tá? O V. V. E a próxima é o Frame. Você clicando no Frame, ele já dá algumas opções aqui presetadas. Primeira, né? Para mobile, para desktop. Ou seja, para quem cria aplicativos e sites. Mas também tem para apresentação e também tem para social media. Se você quiser alguma coisa, ó. Instagram tem um tamanho aqui. Tem várias opções aqui. Eu vou pegar essa versão slide aqui. Se você quiser também, você pode fazer a sua própria. Se eu clicar aqui e arrastar, eu faço o tamanho que eu quiser, ó. Eu posso puxar para baixo, para cima. Funciona muito bem. E o que é o Frame? Frame vem de quadro. E quadro quando a gente pinta, né? Então, para fazer a melhor analogia para você entender, tudo que você quer mostrar, tudo que você quer pintar, tem que estar dentro desse Frame. Se tiver algo fora do Frame, está fora do seu quadro. Ou seja, não funciona. Então, onde você vai criar sua arte, é dentro do seu quadro. Que é o Frame. E você pode duplicar, se quiser também, ó. Você pode... Ó, com a ferramenta de Move. Que é essa aqui, né? Você pode segurar Alt. E você consegue duplicar ela. Facilmente fazer vários quadros, várias pinturas. E para pintar o nosso quadro, nós temos aqui, chegamos nos Shapes. Shapes são os formatos que você pode usar. Pode usar um retângulo. E outros formatos que estão aqui. Se você segurar, ó. Eu vou pegar o Ellipse ali. Peguei o Ellipse. Se eu puxar assim, ó. Ele deixa free do tamanho que eu quiser, na proporção que eu quiser. Mas se eu segurar Shift, ele mantém a proporção. Que legal. E aqui são todos os Shapes que você quer. Próxima ferramenta temos a Pencil. Pencil. A Pencil eu confesso que eu não uso muito. Mas... Se você tiver uma caneta aí. Que você queira usar. No mouse ela não funciona tão bem. Você pode usar ela. Mas a Pencil é muito usada. Que é essa aqui. Que é... Você pega um ponto. A partir de vários pontos você cria um shape. Ou uma linha. No caso aqui, ó. Só tô clicando em cada um deles. Eu vou passar bem rápido, tá? Claro que essa ferramenta dá pra falar muito mais. Ó. Mas se eu clicar e arrastar. Ela faz isso aqui. E ela é muito... Ela é muito usada não. Ela é usada pra quem faz ilustração em vetor. É usada isso aqui. Ela é a mesma ferramenta que é usada no Illustrator. No Photoshop. No Corel. No After Effects. É o mesmo conceito. Ó. Se você quiser sair da ferramenta que você tá. Você pode apertar Esc. E você sai da ferramenta. Deixa aqui. Ok. A próxima eu tei que é de texto. Clicou aqui. Clica onde você quer. E escreve o que você quiser. Figma. Lamp. E Flávio. Tem mais coisa pra gente fazer aqui. Que estão desse lado das ferramentas. Mas vamos nos concentrar nesse lado aqui primeiro. Vamos agora pro Resource. Que agora ele está aqui. Talvez em alguma atualização ele pode mudar de lugar. Mas por enquanto ele está aqui. O Resource é o que você acessa algumas coisas bem legais do FII. A primeira é Componentes. Os componentes é mais usados na parte de Web Design. De aplicativos. Eu vou falar bem rápido aqui tá. O componente aqui ó. Se você vir aqui nessa ferramenta. Criar Componente. Você cria um componente. E a partir desse componente. Eu posso acessar. Ele pelo Asset aqui ó. Posso acessar por ali. E também posso acessar por aqui. Onde estavam os componentes. E arrastar pra cá. E eu posso fazer isso. Quantas vezes eu quiser. E só pra vocês entenderem. Pra que que serve o componente. Ele serve pra alterar. Vários elementos. Em escala. Ou seja. Se eu trocar. A cor disso aqui. Todos eles trocam. Se eu. Colocar raio aqui. Todos eles mudam. Se eu. Reduzir aqui. Todos eles mudam. É uma ferramenta muito útil. Pra aplicativo. Que repete muito as coisas né. Botões. Cards. Essas coisas. Então. Componentes. Mas. É uma ferramenta. Muito legal. Mas a gente não vai entrar. Toma fundo nela. Porque. Vai ficar complexo. Essa mãozinha aqui. É pra você puxar as coisas. Mas. Eu aconselho você. Ó. Vou dar o ESC pra sair. Você pode ir. Na. Barra de espaço. Barra de espaço. Eu só utilizo ela. Soltou. Barra de espaço. Soltou. Barra de espaço. Legal. Eu acabei pulando algumas partes aqui do resource né. Tem mais coisas aqui né. Tava no componente. E tem a parte de plugin. E o plugin nada mais é que a comunidade do Figma é gigante. Tem muita gente lá. Criando ferramentas legais. Pra você usar. No seu dia a dia. Pra. Pra solucionar algum problema seu. Tem muita coisa lá. Você pode procurar por aqui. O que você quiser. Por exemplo aqui ó. Remove. Procura remove. Vai ter ó. Remove BG. Que é de background. Background remover. Tem vários. Aplicativo plugin aqui. E é fácil de instalar. Só aperto aqui em salvar. Clica aqui em run. E. É bem intuitivo. Só vai ali e clica. Só que você vai perceber que alguns são pagos. Alguns são gratuito. E você tem que pesquisar. Legal isso. Nossa. Tem muito plugin legal. Que eu gosto. Tem alguns aqui ó. Você pode procurar depois. Que eu gosto de usar. O Unsplash. É um dos que eu mais uso. Unsplash. Caso você não conheça. É um site. Você pode procurar lá. Unsplash. No seu navegador. Vai ter o site. Só que tem um plugin. Que ele já fica aqui. E eu gosto bastante disso. Porque ele fica muito prático né. Consigo procurar as coisas aqui. E eu consigo clicar. E ele já baixa. Aqui. No próprio Figma. Aí eu não preciso salvar. No meu computador e tal. Fica tudo aqui. E é bem mais prático. E daí tá percebido. Enquanto a gente foi colocando elementos. Começou. Aparecer. Eles aqui ó. Ou seja. Onde tá a layer. É o que tá. Tudo que tá aqui. E o que é frame. Ele tá com esse símbolo aqui ó. Ó. Tudo que tá dentro desse frame. É esses três elementos. Aqui. Aí como eu falei. Se você for em asset. Vai estar os componentes. Nesse caso. A gente tem isso aqui. E. Se você olhar aqui. Nós estamos olhando tudo que tá aqui. Mas tem um page one aqui. Se você clicar nele. Ele aparece. Quantas páginas tem aqui. No caso. Agora a gente só tem uma. Mas você pode criar várias páginas. Assim ó. Você pode organizar seu projeto. Em vários assuntos. Que é bem prático. E falando das layers aqui. Você pode ajustar. Por exemplo. Imagina que a gente tá desenvolvendo essa arte aqui. Tem um texto aqui. Ele tá. Dessa forma assim. Imagina que eu quisesse. Essa esfera. Acima do texto. Eu posso vir aqui. A nossa ellipse. Jogar ela pra cima. Ó. E ela fica acima do texto. Mas geralmente não é isso que a gente quer né. E a gente também pode ir pelo atalho aqui ó. Se você clicar com o direito. Ó. Bring to front. E send to back. Você usa esse atalho aqui. E é bem mais fácil de você usar. Dessa forma aqui. Agora que a gente já falou da barra de cima. E da lado esquerdo aqui. A gente vai. Pro lado direito aqui. E aqui que a gente começa a refinar as coisas. Eu costumo dizer que. O lado esquerdo e a barra de cima. É onde é a matéria prima. Onde tu coloca o frame. Onde tu coloca os elementos. Que você vai trabalhar. E agora. Pra lapidar tudo isso. Fica tudo no lado direito. Espero que esse também. Essa analogia faz você. Entender como é que funciona o filme. Ó. Nada selecionado. Ele me dá essas duas opções aqui. Tem a opção. Prototype. Que nada mais é que tu fazer interações. No seu. Interface. Isso é muito usado. Pra quem faz aplicativo. Website. Que você consegue fazer as coisas funcionarem. Botão. Abrir. Ir pra outra página. Claro que a gente não vai abordar isso agora. Senão. O vídeo vai ficar muito complexo. Mas você sabe que existe. A gente vai se focar na área de design. Que é a parte de criar as coisas visualmente. Ó. Quando não tem nada selecionado. Ele me dá algumas opções aqui. Se quiser mudar o fundo aqui ó. Você pode. Mas eu vou manter. A cor que já estava. Não vou mudar. Mas você tem essa opção. E essas partes aqui também. É um pouquinho mais avançado. Eu não vou comentar dele agora. Nesse vídeo. A parte exportar. No final. Eu vou comentar como funciona. Ok. Nada selecionado. Ele só me oferece isso. Mas se você selecionar um dos objetos. Ele começa a dar as opções. O que que o objeto consegue fazer pra ti? O que que ele consegue oferecer? Por exemplo. Tem um retângulo aqui. Ele me diz o que 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 ele te oferece. Ó. Se você quiser alinhar. Tem como alinhar por aqui. Você pode alinhar pelo frame ali ó. Alinhar no centro. Ele tá no centro aqui. E aqui também. Você pode fazer isso. O que mais que ele me oferece? Ah. Se tu quiser. O X e o Y eu não uso. Tá. Mas ele muda a posição aqui. Eu nunca uso. Mas. Você sabe que existe. E o W aqui vem de wide. Que é a largura. Você pode mexer por aqui. Às vezes eu mexo aqui. Quando eu quero arredondar. Algum número. Alguma coisa. E aqui de altura né. Que é o height. E se você quiser mexer proporcionalmente. Você clica aqui na correntinha. E. Quando você mexer num. Você mexe em todo. Outro jeito de mexer proporcionalmente. É segurar shift né. Se você segurar shift. Ó. Se eu. Só puxar aqui. Ele vai ficar solto. A partir do momento que eu seguro shift. Ele. Mantém a proporção. Aqui tem o constraint. É um pouquinho mais complexo. Mas eu vou. Falar pra você rapidinho. Como é que ele funciona. Ó. Vamos ver como ele tá aqui. Se você olhar ó. Ele tá dizendo o que? Mexer. E. Essa parte aqui. Ele tá. Fixo. Ao lado esquerdo. Ou seja. Se eu. Mudar o tamanho. Do nosso frame. Ele não mexe ali ó. Ele fica fixo. Porém. Se eu mexer desse lado. Ele vai mexer. Porque. Ele tá com fixo. Baseado no lado esquerdo. Ou seja. Você pode usar ele. De várias formas. Por exemplo. Eu posso dizer. Que eu quero. Que ele fique fixo. Do lado direito. Quando eu mexer. No nosso. Frame aqui. Ó. Ele não vai mexer. Agora. Ele tá mexendo. No. Esse aqui. Porque. Esse tá fixo. No lado esquerdo. E esse aqui ó. Tá vendo. A listinha aqui ó. Esse risquinho. Ele tá dizendo aqui ó. Daqui. Eu não me mexo. Aqui. Eu vou ficar sempre assim. Ou seja. Se eu aumentar aqui. Ele vem junto. Só pra você entender. Isso aqui é um. Um pouquinho mais avançado. É bem útil. Mas. Você sabe que existe. Vamos pra. Layer aqui. Você pode diminuir. Você pode sumir. Com a layer. Se você quiser no olhinho. E. Reduzir a porcentagem. Transparência. Aqui. Também. Você consegue fazer isso. Também. Temos opções aqui de. Eu vou colocar isso aqui. Em cima desse. Vou jogar pra cima. E vou trocar a cor aqui. Só pra. Já vou aproveitar né. Esse aqui é pra. Trocar as cores ó. Você clicar aqui. Você consegue trocar as cores. Vou jogar aqui pra cima. E vou fechar. Se você quiser mexer na porcentagem. Você pode mexer aqui também. Na transparência ó. Tranquilo. Como eu tava dizendo. Aqui. Você pode mexer no. Blend Mode. Que vem do Photoshop. Photoshop. Eu não sei se nasceu no Photoshop. Mas é o Photoshop. Que eu mais uso. Mas. Também tem no Illustrator. E outras ferramentas também. Usam. Até de 3D. Todo mundo. Acaba usando. Isso aqui. E ela vai. Mudando. Eu não vou. Entrar nos detalhes. Aqui. Mas ó. Você pode mexer. Sabe. Que dá pra fazer. Algumas coisas aqui. Mas vou deixar no. Pass through. Ali a gente tava no. Fio né. Que é o fio. Nada mais é. Que o preenchimento. De um shape. No caso. Esse. Quadrado aqui. Se você quiser. Você pode adicionar. Um stroke. Ó. Ele deu um stroke ali. Ele tá na cor preta. E eu vou aumentar aqui ó. Ele aumentou pra dentro. Porque ele tá inside. Você pode mexer. Outside. Center. E. Você pode brincar com isso aqui. E você também. Se você não quiser. Só quiser o contorno. E não quiser o fio. Só apagar aqui no olhinho ó. E ele deixa transparente. Eu pulei dois detalhes aqui né. Ó. O ângulo. Você pode mexer. A rotação aqui. Ou você pode se aproximar aqui no canto ó. E ele oferece essa flechinha ali. Viu que mudou a flechinha? Aí você pode mudar aqui. E se você segurar shift. Ele pula mais preciso ó. Se você olhar lá. Onde tá nosso grau lá. Ele tá pulando de 15 em 15 ó. 15, 15, 15, 15. E aqui é o. A parte do raio. Você pode mexer aqui. Ó. Ele muda o raio lá ó. Ou você pode vir aqui ó. Nessas bolinhas. E pode mexer. Sobre esse material. É isso que ele oferece. Vamos agora pro texto. Como eu falei. Dá pra mexer algumas coisas no texto aqui. Ó. Ele oferece algumas coisas. Alguma que a gente já tinha. Já falei aqui. Você pode mudar a fonte. Escolher a fonte que você quiser aqui. Você pode mudar o peso. Bold. Extra Bold. Do jeito que tá ali. E pode mudar o tamanho. Você pode digitar o tamanho. Ou. Você pode mexer por aqui também. E aqui tem outros ajustes que você pode fazer. Você pode brincar ali. Mexer. Eles são meio auto explicativo. E provavelmente você já viu. Algum deles em outras ferramentas de texto. E algo assim. É bem fácil de entender. Mesma coisa. Fio. Se você quiser colocar um stroke no texto. Você consegue também. Vou trocar a cor aqui. Pra você ver que tá trocando lá. Vou aumentar a espessura aqui. Ó. Você também consegue colocar em texto. Digamos que você tá fazendo. Um layout assim. Vou jogar isso aqui pra cima. Aqui. Vou tirar esse stroke. Tá meio feinho né. E vou colocar isso aqui. A cor preta mesmo. Você pode selecionar eles. E agrupar. Group selection. Control G. Por que que eu tô fazendo isso? Qual que é a diferença? Lembra que eu falei desse grau shift? Ó. Se você pegar o shift. E baixar. E aumentar. Eu vou aumentar pra você ver também. Você percebe. Que o stroke. Ele não muda. E o texto também não muda. Ó. O stroke fica na mesma grossura. Por mais que eu aumente. E o raio também ó. Tu vê que eles estão se mantendo. Esse segurando shift. Que é o diferente do scale. Que é esse. Que vem aqui no mover scale. Ó. O atalho é K. Ó a diferença. O K. Quando você aumenta. Ele aumenta tudo. A proporção mesmo. Ele vai manter toda a propriedade. Que você tinha mantido. Só no tamanho maior. Ó. O raio ficou o mesmo stroke. Ele tá mantendo. Quer dizer. Ele tá mantendo a proporção. E o texto também. Por que que eu tô falando isso. Tem algum errado. Tem algum certo. Não. Vai depender da sua. Do que você vai usar. Às vezes eu uso. O shift. Às vezes eu preciso assim. Ou K. Que vai dar. Proporção. Só pra você saber. A diferença. Que às vezes as pessoas. Não sabem. Dessa diferença. E a mesma coisa. Que a gente fez. No shape ali. Do nosso retângulo. A gente pode fazer. Numa imagem também. Ó. Se eu quiser. Fazer isso aqui. Eu posso. Se eu quiser. Vamos ver aqui. Fazer assim. Eu posso também. Posso mudar. O que eu quiser. Aqui também. Vai funcionar numa imagem. O que mais que ele me oferece. Aqui. Já falamos. Vou falar de efeitos agora. Ó. Efeitos. Ele primeiro. Por default. Ele dá esse drop shadow. Aí você clica aqui ó. Nesse. Símbolo aqui. E você mexe no X. E no Y. E controla. Onde você quer posicionar a sombra. E aqui o blur. Ele aumenta. O quanto você quer que defina. Aí tem aqui a porcentagem. A cor. Você quer mudar a cor. Você muda. Você quer mudar a porcentagem transparente. Você muda. E o legal. É que você pode colocar mais efeitos. Ó. Se eu quiser colocar mais um efeito. Posso colocar aqui. Se você quiser colocar mais um. Sombra. Você consegue. Mas também dá para fazer outros efeitos aqui. Ele dá outras. Inershadow. Que é a sombra dentro dele ali ó. Você. É a mesma lógica. Só que é a sombra dentro ali ó. Inershadow. Você pode colocar mais um efeito. Tem o Layer Blur. Que ele vai dar um blur em tudo aqui ó. Legal né. Temos outra opção aqui. Que é o. Background Blur. Muita gente gosta. Essa ferramenta aqui. Ele vai dar. Um blur. Atrás dele. Mas eu vou colocar vinte aqui. Não está acontecendo nada. Porque ele precisa ter uma transparência. Você vai precisar colocar uma transparência. Nesse fio aqui. Só que uma coisa muito importante. Ó. Se eu selecionar aqui. Não coloque a transparência aqui na Layer. Não vai dar certo. Tem que ser no fio. Clica duas vezes. Ó. Onde tem o fio aqui. Que é o preenchimento dele. Vou colocar cinquenta por cento. Ó. Perceba. Que ele deu uma transparência ali. E você pode controlar esse efeito né. Vamos lá. Volta no nosso. Flor aqui ó. Eu vou reduzir. Ó. Definiu. Aumentou. E eu posso aumentar um. Bastante. Isso é bem legal. Isso funciona bastante com foto ó. Eu vou jogar isso aqui pra cá. Pra você ver. Cara dá pra ver bem ó. Ó. Que legal. É um efeito bem legal. E blur. É bem útil. Eu uso de vez em quando. E várias pessoas usam esse blur. Bem usado. Funciona bem. Se você quiser. Mover uma imagem. Pra dentro de um frame. É só você arrastar ele pra cá. Ó. E ele já funciona. Eu vou jogar ele pra baixo. Vou posicionar ele aqui. Só pra você ver o efeito aqui do blur. Eu vou deixar ele. Talvez aqui ó. E último. E não menos importante. Nosso layout pronto. Digamos que a gente adorou esse layout que eu fiz aqui. E agora a gente precisa salvar. Pra salvar ele. É super simples. Seleciona o seu frame. Como está aqui. Vai aqui na parte de exportar. Clica em exportar. Puxa aqui ó. Você pode ir em preview aqui ó. Vou clicar. Ó. Você consegue ver a imagem que você tá exportando. E você só seleciona aqui. A opção que você quer. PNG. JPEG. SVG. PDF. Geralmente eu salvo em PNG. Só clica em exportar. E pronto. Sua imagem vai salvar na pasta que você. Selecionar pra salvar lá. Ficou apresentado. Agora é com você. Abre a ferramenta. Começa a mexer. Testar. E quanto mais você vai mexendo nela. Mais confiante você fica. E melhor vai ser os seus projetos.